Olá, eu sou o pastor Davidson Bignone, sou pastor auxiliar da Igreja Congregacional de Niterói Barreto e também sou o editor da Editora Contextualizada. Eu quero aproveitar esse Drops para trazer uma mensagem urgente para os cristãos da nossa geração. Então preste atenção naquilo que o Senhor vai falar ao seu coração através desse texto que eu vou ler aqui na minha Bíblia, na edição, aumenta a corrigida fiel. O texto está em Salmo 119, versículos de 125 a 127, que fala o seguinte Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Por isso amo os teus mandamentos, mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Eu queria que você prestasse atenção especialmente no versículo 126, porque aqui o salmista declara o seu profundo amor pela palavra de Deus, declara o quanto ele ama o Senhor e a sua palavra e a sua lei, e especialmente no versículo 126, ele mostra o quanto é urgente a ação de Deus sobre uma nação ímpia. Pessoas ímpias quebram a lei de Deus, estraçalham a lei do Senhor e acham que podem ficar impunes quanto a isso. Mas o salmista é muito claro ao dizer que já é hora de Deus se levantar. E nesse caso aqui, essa expressão significa, já era de Deus agir, de Deus colocar em curso toda a sua indignação contra essa geração má. Nós vivemos hoje em dia, queridos, uma geração terrível e má aqui no Brasil em especial. Nós temos leis sendo aprovadas, nós temos pessoas ignorando completamente as leis do Senhor e perseguindo, inclusive, nós cristãos que desejamos fazer o certo, que desejamos agir conforme a vontade de Deus. Nós, como povo do Senhor, não temos dado ouvidos à lei do Senhor. Não temos amado a lei do Senhor como o salmista declarou que amava. E temos deixado acontecer toda uma ação demoníaca e diabólica na nossa geração. Nossas crianças estão sendo alvo dessa investida de Satanás. Essa maldita ideologia de gênero que tem assolado as opiniões dos ímpios do nosso país tem crescido na internet, tem crescido na opinião pública. E nós, evangélicos, não temos tido uma resposta à altura, não temos conseguido dar uma resposta à altura àquilo que todas essas pessoas estão propagando hoje. Queridos, se nós, evangélicos, não fizermos nada e ficarmos pacatamente esperando Deus agir apenas, nós perderemos toda uma geração. Que a gente possa acordar para isso, esperar ser o agir de Deus, mas também fazer a nossa parte, demonstrando que amamos a lei de Deus e que vamos lutar. Não vamos deixar essa nossa geração se perder por causa da nossa covardia como servos de Deus. Mas, querido, se levante, se coloca mesmo a boca no trombone, fale para todo mundo ouvir. Nós não aceitamos a etiologia de gênero. Nós não aceitamos essa impiedade contra as nossas crianças. E nós estamos, sim, preparados para responder com conhecimento de causa àqueles que perguntarem sobre a nossa fé. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus incomode o nosso coração. Incomode o seu coração. Paz e bênçãos a todos nós. Paz e bênçãos a todos nós.